Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui com o nosso querido Forza Horizon DLC Storm Island. É isso aí, estamos de volta e eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série. Muito obrigado a vocês e bora então aqui fazer aquela viagem rápida até o ponto Horizon onde nós vamos encontrar aqui a nossa próxima corrida. O nosso próximo campeonato, vamos lá. Inscreva-se no campeonato. Ah, aqui nós temos que jogar então o Gauntlet. Bora então lá jogar este. Que é a final do Tier 4, né? 5 quer dizer. Em 100 metros, vire à direita. Ah, sai pra lá, Zé Ruela. Tomei, hein? Vire à direita. Bora lá então. E mais um desafio. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, vire à direita. Direita de novo, né? Vire à direita. Nossa, o GPS chato, né, véi? Meu Deus, acho que é a parte pior aqui. É, essa simulação de GPS, cara. Beleza. Bora então para a próxima corrida. Ok, outro evento de Gauntlet. Você já sabe o que esperar. Mas isso não significa que vai ser mais fácil. Boa sorte. Beleza, vamos lá. Pô, fui obrigado a ficar com esse carro, né, véi? E aí, foi? Tchau, dê. Toma, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não podemos ficar muito longe Senão a coisa fica complicada aqui Ah, vou bater ali Nossa, o que era aquilo? Uma pedra? Pronto Cara, o tempo está muito louco O EDA Nessa deve ser sensacional Ainda bem que eu estava bem tranquilo na frente E acabei que, bom, nem precisei retroceder Nossa senhora Bom, galera, é isso aí Não fale com o motorista quando o tio está dirigindo Que é tenso 87% Já estamos aí com a vitória Praticamente garantida Derrapando um pouco Muito bem Essa foi intensa Você está pegando o jeito da coisa Mandou bem Isso aí Você já está pegando a manha do terreno da ilha Mais um campeonato ganho Hum Então, mais dois campeonatos A gente precisa Apenas, né Para poder finalizar Vamos lá Então, já que nós fizemos Um campeonato aqui A gente vai Continuar nesse próximo Nesse mesmo vídeo, né Mais uma jogatina aqui Vamos lá Vamos lá Vamos escolher, então Um novo Campeonato Tier 4 Só para mostrar para a galera Esses dois já estão completos Vamos continuar na sequência Classic Rally Vamos comprar um carro Acho que tem que ser esse lance aqui mesmo Esse ventura Esse ventura É o criador, né McDonald's Vou escolher um desse mesmo Vou escolher um desse mesmo Pronto Vamos comprar com CR, né Dinheiro do jogo Beleza Beleza, meu querido Agora vamos É... Upar ele, né Os aprimoramentos Storm Island Aqui Então, as molas Vamos melhorar aqui Vamos Conjunto de transmissão, né E vamos também Com os pneus E aros Agora é só correr, né Beleza Uma vez que inicie o campeonato É essa lá da linha Esse é o campeonato Classic Rally Ainda não vi a confirmação do grid Mas fiquei sabendo que temos um Fulvia E um Stratos inscritos Cara, isso vai ser demais Escolha uma corrida E vamos começar o show Beleza Que carrinho foda Você chegou ao destino Estamos quase terminando Então, aqui Faltam Essa, acho que Mais duas Ou não Essa e mais uma Depois pro final, né Bom, vocês já sabem Que eu vou tirar foto, né Sabiam Que eu ia tirar foto Antes de iniciar Beleza Então, agora É a hora De voltar Para a corrida Para a corrida Não acredita nisso O lance A Fulvia Ih, esse meu carro aqui E meio Zernin Né, cara Puro de dirigir E não anda tão bem Assim, não Tchau 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 Tchau, meus queridos Difícil chegar, mas quando chega a gente passa Nossa, o cara deu de cheio Tchau, meu querido Finalmente Nossa, a driftada minha aqui Esticada Olha o cara, velho Sai da minha traseira, maluco Bom trabalho, outra vitória Beleza Beleza Então, bora lá Mapa de novo Downhill Rampage Em 200 metros Vire à direita Em 300 metros Em 200 metros Em 1 milhão de metros Vamos Você chegou ao destino Pronto, chegamos Agora solzinho, de boa na lagoa Então vamos lá Vamos ver se o carro vai ter o mesmo desempenho É, o carro é mínimo mais ou menos Só consigo chegar em curva Se não tiver curva Só reta, estou lascado Hum, preciso correr galera A vida é curta, estou ficando lascado aqui Beleza Conseguimos corrigir aqui Estradinha é muito bom O carro não escorrega tanto Vai batendo em tudo, tio O carro está na minha bunda Sai, sai, sai Beleza Então vamos virar Vamos virar e vamos para a última corrida Deste campeonato Em 400 metros Você chegará ao destino Você chegou ao destino Muito bem Última corrida aqui De mais um campeonato Agora com neblina Uma com solzão Outra com chuva intensa E agora com neblina Muito bem Olha o vulcão ali Olha o vulcão ali No fundo Muito bonito Isso a gente nem precisa comentar Da beleza do jogo Tua mente Olha o vulcão ali E aí Não quero amar a unidade E aí Você chegará ao haltão E aí E aí Eu vou te matar Ai Entoder Vamos lá. Anda, carrinho. Só um pouquinho, cara. Por favor. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos correr atrás do prejú. Vamos correr atrás do prejú. Vamos correr atrás do prejú. Bom, 81% eu ainda estou em terceiro, hein, galera. Me lasquei nessa. Esse carro bem fraco, cara. Não recomendo para vocês correrem com esse carro. Olha lá. Puta, que pariu, velho. Vai, retrocede até a curva. Acho que eu usei todos os retroceder que tinha. Acho que vai ficar em terceiro ainda. Olha lá. Filha da puta. Ai, que merda. Que carro lixo, velho. Oh. Tá bem que eu fiquei em primeiro ainda, que se não eu ia jogar isso aqui na parede. Beleza. 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 Beleza.